Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, venho diante de Ti humildemente, reconhecendo a minha fragilidade e a minha necessidade de Ti. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Sei que a Tua mão poderosa pesa sobre mim, e que as minhas iniquidades me cercam como um fardo pesado. Senhor, Tu conheces cada dor que sinto, cada chaga que clama por cura, e a minha alma anseia pela Tua paz. Venho, ó Pai, confessar que não há saúde em meu ser, pois as minhas transgressões têm sido muitas. O peso do pecado é insuportável, e por isso eu clamo a Ti. Tu és a fonte da vida, e somente em Ti posso encontrar alívio. Senhor, a Tua cólera é justa, mas rogo por misericórdia. Que as Tuas flechas de correção sejam uma oportunidade de transformação em minha vida. Que cada dor me conduza mais perto de Ti. Que cada chaga seja um lembrete da Tua graça que me sustenta. Estou abatido, Senhor, e a minha alma está sobrecarregada. Ando lamentando, e em meio a essa tempestade, sinto como se não houvesse nada sadio em mim. Senhor, fortalece-me. Que as minhas lágrimas sejam um clamor que Te alcance, e que eu encontre em Ti a força para continuar. Estou fraco e quebrantado, mas confio em Ti, pois diante de Ti estão todos os meus desejos. Não há nada que eu possa esconder de Ti. O meu gemido não Te é oculto. Ó Deus, neste momento olho para Ti. O meu coração está inquieto, e a luz dos meus olhos parece ter se apagado. Que eu possa encontrar esperança em Ti, pois somente Tu és a minha salvação. Muitos estão ao meu redor, e sinto a distância daqueles que amo. Mas mesmo assim, Senhor, sei que Tu estás sempre comigo. A Ti eu recorro, pois Tu és o meu refúgio em tempos de angústia. Mesmo quando os que buscam o meu mal se levantam contra mim, eu me calo em Tua presença como um surdo que não ouve. Confio que Tu sabes de todas as coisas. Que a minha resposta seja sempre a de esperar em Ti, Senhor. A minha confiança não se abala, pois sei que Tu me ouvirás. Senhor, não permita que os meus inimigos se alegrem em minha dor. Não deixe que eles triunfem sobre mim. Eu clamo, Senhor, ouve-me. Estou prestes a cochear, e a minha dor é constante. Eu declaro a minha iniquidade diante de Ti, e me afligo por causa dos meus pecados. Não permitas que os que me odeiam se multipliquem sem motivo. Que a Tua mão forte me sustente e me guie no caminho da justiça. Estou determinado a seguir o que é bom, mesmo quando o mal se levanta contra mim. Ó Senhor, não me desampares. Não Te alongues de mim em minha necessidade. Apressa-te em meu auxílio, porque somente em Ti encontro salvação. Reveste-me com a Tua força, e renova em mim um espírito firme. Que eu possa ser testemunha da Tua grandeza, mesmo em meio às tribulações. Que a minha vida seja um hino de louvor a Ti, e que eu nunca me esqueça da Tua bondade. Senhor, neste momento de clamor, peço que a Tua paz inunde o meu coração. Que as minhas chagas sejam curadas, e que a minha alma encontre descanso em Ti. Ajuda-me a permanecer firme na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Que eu possa sentir a Tua presença ao meu lado, guiando-me e fortalecendo-me a cada dia. Eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades e preocupações. Que cada lágrima que derramo seja um testemunho da minha dependência de Ti. Ó Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. A Ti eu confio cada momento da minha vida. Não me deixes cair em desespero, mas levanta-me com a Tua mão poderosa. Que a Tua presença me envolva, Senhor, e que eu possa experimentar a plenitude da alegria que só vem de Ti. Que as minhas fraquezas sejam transformadas em força, e que eu possa glorificar o Teu nome em todas as circunstâncias. Senhor, eu creio que a minha vitória está em Ti, e que os meus inimigos não prevalecerão. Ó Deus, eu sei que Tu tens um plano para mim, e que mesmo no meio da dor, a Tua vontade é perfeita. Ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando não entendo os Teus caminhos. Que eu possa ser moldado por Ti, e que a minha vida reflita a luz do Teu amor. Que eu nunca me afaste da verdade da Tua palavra, e que ela seja a lâmpada para os meus pés. Conceda-me, Senhor, a sabedoria para discernir as Tuas orientações, e a coragem para seguir em frente, mesmo quando a estrada parecer difícil. Que eu possa encontrar consolo em Ti, e que a Tua presença me traga paz. Neste dia, entrego a Ti todas as minhas preocupações, e confio que o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas. A minha alma se alegra em Ti, e mesmo em meio à tempestade, eu celebro a Tua bondade. Que cada dia seja uma oportunidade de testemunhar a Tua graça e amor. Senhor, eu Te louvo, porque Tu és a minha rocha e o meu Redentor. Agradeço-Te por me ouvir e por estar sempre presente em minha vida. Que eu possa sempre buscar a Tua face, e que a minha adoração seja aceita como um aroma suave diante de Ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.